A Cada Dia Que Passa Tu Caminhas Pra Ilusão Não Percebe Mas Te Afastas Do Deus Te Abraça Sua Fé Já Não É Mesma E Forças Já Não Tens Iludido Você Pensa Que Está Tudo Bem Irmão Deus Bem Vindo Pra Mudar A Tua Vida Pra Mudar A Tua História Agora Vai E Diga A Tua Prova Que É Tempo De Vitória Que É Tempo De Você Cantar Agora Vai E Levanta A Cabeça E Tira Essa Tristeza É Tempo De Você Cantar Levante A Cabeça E Levantar Pois Deus Vai Te Levantar Vai tirar você da prova E vai te exaltar Irmão, Deus bem-vindo Pra mudar a tua vida Pra mudar a tua história Agora vá e diga a tua prova Que é tempo de vitória Que é tempo de você cantar Agora vá, levante a cabeça E tira essa tristeza É tempo de você cantar Agora vá e diga a tua prova Que é tempo de você cantar Agora vá, levante a cabeça E tira essa tristeza É tempo de você cantar E tira essa tristeza 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 E tira essa tristeza